Bom dia, prefeito. Se é que a gente pode falar que é um bom dia aí na cidade, né? O senhor deve estar vivendo, assim, um momento de... até curioso, né? O senhor já passou um momento desse na sua administração, na sua vida até? Bom dia. Não, jamais passei por isso. E a nossa cidade também jamais passou por uma situação difícil como estamos vivendo nesses dias. Se fez necessário que a gente tomasse essa medida seguindo a orientação técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Cabe a nós, prefeitos, todos os prefeitos, todos os segmentos da sociedade, juntar, dar as mãos, tomar as medidas necessárias para a gente poder conter esse avanço desse vírus que tem assustado e trazido muito prejuízo para a vida dos Itapacinos. Nesse momento, agora, que estou falando com vocês, acaba de chegar a notícia, para mim, de mais um óbito na nossa cidade, inteirando quatro óbitos em 24 horas, um número muito elevado para uma cidade do porte do tamanho de Itapací. É, prefeito. A gente sabe que a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem três fases, né? Que é a fase de alerta, o estado crítico e o estado de calamidade. O de calamidade, de gravidade mesmo, foi o que foi encaixado a cidade do senhor. Então, como é que fica agora a dinâmica dessa cidade? Como é que isso vai funcionar? É, vai estar funcionando na nossa cidade aquilo que é essencial para o cidadão. São atividades que são consideradas na orientação técnica como essenciais, supermercado, postos de gasolina, com horário e com restrições e com fiscalização, para que a gente possa cortar essa onda de contaminação que está muito grande. Eu tenho, eu estou com muita esperança que vamos sair dessa situação o mais rápido do que se imagina, pela participação da comunidade, de todos os segmentos empresariais, religiosos, todos nós, juntos, junto com o governo do estado, estamos lutando para poder diminuir esse contágio, para que a rede hospitalar tenha capacidade de atender e levar à saúde quando o cidadão procura. E hoje nós vivemos essa dificuldade tanto no município quanto no estado. Nós hoje temos 26 pacientes internados aqui no hospital municipal, 10 deles se encontram entubados e aguardando vaga de UTI no estado. Então, essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. E por isso temos que unir e tomar as decisões que forem necessárias e técnicas para a gente sair dessa situação mais rápido. Como é que o senhor se sente e como é que o senhor enxerga isso? O que o senhor acha que o senhor pode fazer, além de toda essa recomendação da Secretaria Estadual de Saúde, além de tudo que o senhor já tem feito aí, as regras, os decretos, seguindo tudo? O senhor, como prefeito e como pessoa, como é que o senhor enxerga essa situação? Como é que o senhor se sente, prefeito? A gente se sente no dever de lutar. Nós reorganizando sempre a parte interna do município, administrativo, relocando os recursos de áreas de outras secretarias, encaminhando para o Fundo Municipal de Saúde, para que a gente possa, dentro da nossa limitação, oferecer aquilo que é de melhor e que está ao nosso alcance a todos os Itapacinos. Eu me sinto hoje num momento muito difícil como ser humano, como você perguntou, mas eu tenho muita fé em Deus e força de vontade e determinação para tomar as decisões que precisam ser tomadas e trabalhar para tirar a nossa cidade dessa situação de calamidade o mais rápido possível. Tá certo, prefeito José Salles, lá de Itapaci. Muito obrigada pelas informações, atendeu a gente prontamente, mostrando aí a realidade da cidade dele, que serve como exemplo também, e a gente chama a atenção das pessoas para responsabilidade. Os administradores que entraram agora, os prefeitos que entraram agora, eles estão sentindo o peso que realmente a Covid traz. Agora, no caso que está Itapaci lá, não pode mesmo vender bebida alcoólica, de maneira alguma, e fica funcionando somente serviço essencial. As casas agropecuárias, por exemplo, só remédio para animais, o restante tudo no delivery. Agora tem que dar espaço para o delivery. A prioridade é para o delivery.